Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Um dia antes da estreia na Libertadores, Vitor Pereira promove trabalho tático para o Corinthians. Na manhã desta segunda-feira, 4, no Cité Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino preparatório para a estreia na Libertadores contra o Always Red Ball, nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Hermando Cílis, em La Paz, Galeria. Veja retrospecto do Corinthians contra times da Bolívia após o aquecimento. Os atletas realizaram um trabalho tático sob o comando do técnico Vitor Pereira. Depois, o português preparou um trabalho de posse de bola, divididos em dois times. Ao término da atividade, os jogadores fizeram os últimos ajustes de bola. Para a partida em La Paz, a comissão técnica do time do Parque São Jorge não poderá contar com Ivan, Fagner, Raul Gustavo, Luan e Júnior Moraes. Tabela Timão avança na Libertadores? Confira a tabela e simule os jogos. O Timão viajará para a Bolívia no fim da tarde desta segunda-feira, 4, véspera da partida e passará a noite em Santa Cruz de La Sierra, cidade boliviana que está localizada em região mais plana. Apenas a 400 metros de altitude, menor até mesmo que São Paulo, que está a 700 metros. A delegação corintiana irá para o estádio Hernado Cílis, na cidade de La Paz, horas antes da partida, na terça-feira, 5, para tentar minimizar os efeitos da altitude de quase 3.600 metros. A volta está programada para logo após a partida, em voo fretado diretamente para São Paulo. O Corinthians também disponibilizará na viagem cilindros de oxigênio, caso atletas ou demais integrantes da delegação sintam os efeitos da altitude durante a viagem para Bolívia. Aplausos